Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Natural. Hoje eu quero falar com você que está brigando com a balança há bastante tempo, querendo perder alguns quilinhos extra. Isso, o suco de abacaxi vai ser um aliado e eu vou te dar várias opções de como você pode fazer isso. O suco de abacaxi é bom para emagrecer porque é rico em fibras, que ajudam a diminuir o apetite e facilitar o funcionamento do intestino, diminuindo a prisão de ventre e o inchaço na região abdominal. Além disso, o abacaxi é diurético e atua diminuindo a retenção de líquidos e tem pouquíssimas calorias. Bom, a seguir, vou te falar agora de 5 sucos que você pode fazer aí na sua casa, tomar todos os dias e que junto com outros ingredientes vai favorecer de forma rápida o seu emagrecimento. Suco de abacaxi com chia. Você vai precisar apenas de 3 rodelas de abacaxi, 1 copo de água e 1 colher de sopa de semente de chia. Basta bater tudo no liquidificador e depois acrescentar as sementes. Bom, você também tem uma outra opção. Suco de abacaxi com hortelã. Você vai precisar de 3 rodelas de abacaxi, 1 copo de água, 1 colher de sopa de hortelã. E o modo de preparo é simples. Bata os ingredientes no liquidificador ou mixer e tome logo a seguir, sem coar, para manter as fibras. Você também pode fazer o suco de abacaxi com gengibre. 3 rodelas de abacaxi, 1 de maçã, 1 copo de água e 2 centímetros de raiz de gengibre fresca. Ou 1 colher de chá de gengibre em pó. Para fazer, bata os ingredientes no liquidificador e toma a seguir sem coar. Porém, o gengibre não pode ser utilizado por pessoas que tem problema de hipertensão. Se você tem pressão alta, não escolha esse suco para acrescentar a sua dieta. Suco de abacaxi com couve. Você vai precisar de 3 rodelas de abacaxi, 1 folha de couve, 1 copo de água, mel ou até mesmo açúcar mascavo. Modo de preparo. Bater os ingredientes no liquidificador e tomar a seguir sem coar. Não é interessante que você guarde esses sucos na geladeira. Tem que tomar logo o que fizer para que não perca as propriedades e os benefícios que a fruta pode te trazer. Suco da casca do abacaxi. Você já ouviu falar que dá para fazer o suco da casca de abacaxi? Bom, esta receita é ótima para evitar os desperdícios e aproveitar as propriedades do abacaxi. Mas para diminuir o risco de intoxicação alimentar, deve-se lavar muito bem o abacaxi com uma escovinha e detergente. Você vai precisar de cascas de 1 abacaxi, 1 litro de água, mel ou açúcar mascavo a gosto. Para preparar, basta que você bata os ingredientes no liquidificador, processador ou mixer e tomar coado. Esse você precisa coar para que possa beber. Para emagrecer com uma dessas receitas, basta que você tome 1 copo de suco por dia, por 30 minutos antes do almoço. É uma ótima dica para você, pois quando você for almoçar, o efeito do abacaxi já vai ter promovido uma saciedade e consequentemente você vai comer bem menos. E aí, gostou da nossa dica? Quantos quilos você precisa perder? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou da dica e se conhece alguém que precisa perder uns quilinhos e está na luta contra a balança, compartilha com ela essas dicas aí nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, basta perguntar. A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!